Agora deixa eu pegar a faixa aqui Então, o projeto não para, todo momento todo mundo trabalhando Tem que montar, deixar tudo bonito, olha só Aqui está o André novamente e o Francisco, vem cá, olha para mim Obrigada Tudo bem com você? Muito cansado, mas estamos bem André, eu sei que você é o cara que mexeu nesse caminhão todo Que arrumou isso aqui, arrumou essa trabalheira toda Na verdade, não sei só eu, foi apenas um doce Deu muito trabalho, mas é compensador Quantos dias, porque vocês compraram o caminhão e tiveram que instalar tudo o que tem aqui E acho que demorou uns 20 dias mais ou menos, por aí Para chegar no que chegou E ainda não terminou totalmente Hoje a sessão prova teste para você, não é Francisco? Hoje é teste, teste de verdade, hoje vai doer, mas é assim que funciona É, e é um projeto bastante audacioso, vai viajar, percorrer 60 e 65 cidades do Paraná E imagino que para você é uma experiência nova É, é nova experiência, né? Mas a gente gosta de estar na estrada também, né? Às vezes sai filmar por aí e tal, faz parte, é bom E qual que é a sua função dentro do projeto Francisco? Ah, eu sou parte da... de tudo praticamente, né? Entendeu? É o braço direito para tudo É, o pau para toda obra, como diz, né? Entendeu? Desde a parte cenotécnica, tudo que vai na mão de obra, estou junto Escada, elevador, tudo é você que está mexendo A gente faz, a gente projeta e faz E se der um probleminha de mecânica, a gente faz também É, a gente tem que chamar o mecânico de verdade Esse não dá conta Não, não É isso aí Então, convido o pessoal para prestigiar Hoje nós estamos aqui em Paissandu Mas dia 15 chega em Pontal do Paraná Depois Matinhos, Antonino, Moré Convido o povo para participar dessa alegria Que vai ser o cinema na praça com a Casa do Iberto Então, convidar todos os moradores aqui de Paissandu Para que compareçam hoje aqui nessa praça maravilhosa Onde vai ter esse filme maravilhoso Vocês estão agraciados com esse filme Espero vocês aqui Venham, vai ser muito legal Agora convido o povo do litoral Ah, sim, o povo do litoral Fique ligadinho aí Porque dia 15 a gente está aí Vamos chegar aí Beleza, gente Esse é o pessoal principal da equipe da Casa do Iberto Que está fazendo esse projeto Cinema na praça Então, o recado já foi dado dia 15 de fevereiro A primeira parada vai ser em Pontal do Paraná Depois em Matinhos E vai seguir Antonino, Moré E não pode perder isso E no final tem pipoca de graça, né? Pipoca de graça Pipoca saborosa De graça É o cinema na praça chegando aí pra vocês Ok Ok